Como é que eu faço, meu Deus do céu, tanta mulher do meu lado agora Como é que eu faço, meu Deus do céu, é mulher de dente, mulher de fora Tenho tempo para todas elas, mas faço tudo muito bem certinho Atendo uma a cada meia hora e as outras ficam pra amanhã cedinho Atendo uma a cada meia hora e as outras ficam pra amanhã cedinho Calma coração, apaixonado, não abre tanto pro mulher assim Calma coração Mulher demais pode ser ruim Qualquer hora vou ter que mudar Dessa cidade pra outra qualquer Vou pra cidade e vou até pro mato Mas só vou pra onde estiver, mulher Vou pra cidade e vou até pro mato Mas só vou pra onde estiver, mulher Mulher, mulher, mulher que me chamou que ela Mulher, mulher, sendo bonita, não chega pra quem quer Sendo bonita, não chega pra quem quer Sendo bonita, não chega pra quem quer Aêêêêêa Aêêêêêa